Música Música Vai cair aí, vai cair aí Ei, você vai cair aí Vai cair aí Vamos lá, vamos lá Segura a mão E afasta, vamos lá Vai cair aí Por favor, por favor Vamos Vai cair aí, vai Vá cair aí, vai Vá cair aí, vai cair aí Não, 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 não. 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 Acompanhando o Lula, o maior governador desse estado, o maior governador desse estado, ninguém nunca fez tanto por Anagoas como o Renan, ninguém nunca fez tanto por Anagoas como o Renan. Olha o Lula e o maior governador do Estado do Lula. Alagoas nunca viu, Alagoas nunca teve um governador como esse E tá aí o jovem dando show com o governador Renan Com o governador Renan acompanhando Lula Vai subir aqui, vai subir aqui, vai subir aqui, vai subir aqui O maior presidente do Brasil O maior presidente do Brasil É Lula O maior presidente que esse país já viu É Lula, galera É Lula, não é galera Aê, o maior presidente Olha a presença do governador Alagoas nunca teve um governador nesse Nunca teve um governador que fizesse tanto Tá aí, Renan Filho E o nosso senador Renan Que sempre esteve do lado do Lula Senador Renan Que sempre esteve do lado do Lula Senador Que trabalha por Alagoas, é verdade Aí, gente E a galera que esperava tanto E o povo de Benelo Acorda de entrada para Alagoas Para receber o Lula Daí, vamos agitar essa bandeira Isso, vamos balançar nessa bandeira Daí, ele já está aqui na cidade de Benelo Sendo homenageado Ele que veio de Sergipe Sendo recebido também pelo pessoal A presença, olha ele aqui A presença do deputado do PT A presença do Paulão A presença do Paulão A presença do Paulão A Lão que sempre está na frente aí Representando o PT Aí, presidente Lula Recebendo o chapéu do PT